Olá pessoal, me chamo Rose, é professora de História, espero que vocês estejam bem, dizer que estou morrendo de saudade das nossas aulas, dos nossos encontros, eu estou muito bem, graças a Deus, vivendo aqui o isolamento com a minha família. Dizer pra vocês que a qualidade do vídeo, ela não vai ser lá essas coisas de boa, até porque eu não tenho experiência nenhuma com a gravação, e como vocês sabem, eu não moro em Patos, então fico impossibilitada de me deslocar da minha cidade pra ir até a Patos fazer as gravações na escola. Mas, não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer a nossa revisão, que nós vamos começar com o nosso primeiro assunto que a gente viu lá no início do ano. Quando eu perguntei pra vocês o que era história, vocês lembram disso? E algumas pessoas me responderam o que era coisa de gente velha, coisa de gente que já morreu, coisa de museu, enfim, vocês me deram aí um monte de respostas, algumas fazem sentido realmente, outras não. Mas, resumindo pra vocês, é história, ela estuda as mudanças e as permanências ocorridas na sociedade ao longo do tempo. O que ficou, o que mudou, o que não existe mais. Então, a história, ela está aí pra entender isso, como as pessoas viviam no passado e comparar como elas vivem hoje no presente, certo? Então, quando eu perguntar pra vocês o que é história, vocês vão saber me dizer que são mudanças e permanências que ocorrem na sociedade, que ela estuda isso e não só as coisas lá do passado de gente morta, certo? Aí, eu pergunto pra vocês, ou vocês perguntam pra mim, mas como eu sei que o que aconteceu há 500 anos atrás, isso é verdade? Que garantia eu tenho que isso realmente aconteceu? Aí, o historiador, ele faz um pouco o papel de um detetive, de um Sherlock. Ele vai investigar e tirar as provas pra saber se aquilo realmente aconteceu. E como é que ele vai fazer isso? Através daquilo que nós chamamos de fontes históricas. As fontes históricas são todos os vestígios produzidos pelo homem ao longo do tempo. Nós, mesmo aqui, eu e vocês também podemos produzir fontes históricas ao longo das nossas vidas. Quando a gente tira uma fotografia, escreve um livro, um bilhete, uma carta, faz uma pintura, e se esses elementos, eles forem estudados por um historiador, um pesquisador, ele passa a ser uma fonte histórica. Então, é através das fontes históricas que nós temos a prova de que as coisas realmente aconteceram no passado. E a gente tem aí exemplos de fontes históricas, vocês lembram que a gente falou? Que são as fontes materiais e as fontes imateriais. Sobre fontes materiais, nós temos cartas, livros, revistas, monumentos, cerâmicas, roupas. Tudo isso são fontes históricas materiais. E as imateriais, que são músicas, lendas, crenças, ou até mesmo quando você está conversando com uma pessoa mais velha, mais idosa, e ela tem alguma história para lhe contar, aquilo também é uma fonte histórica, é um relato oral. Ela não está escrita em nenhum lugar, documentada em nenhum lugar, mas nem por isso ela deixa de ser uma fonte histórica. Histórica, certo? É uma fonte histórica oral. Então, a gente vê aí a importância das fontes históricas para a construção da nossa história, para que a gente possa saber o que aconteceu no passado e as coisas que acontecem no presente. Então, pessoal, vai ficar uma atividade disponível na área do aluno e vocês podem responder. Lá vai ter atividade, vai ter um textinho para ajudar também. E vocês podem utilizar a apostila de vocês também para realizar a atividade. Um cheiro e até a próxima!